Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega. 3672-1978 ou 9672-9886. Nós estamos aqui no estúdio da Lagoa TV, ao fundo o estúdio do Grenal de Mesa, esse programa de esportes, cotidiano e relacionamentos também da Lagoa TV. Mas hoje com a imensa alegria de receber Daniel Carniel aqui no nosso estúdio do Grenal de Mesa e contar para os nossos web telespectadores o que tu veio fazer aqui em TAPS. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui na Lagoa TV, aqui na cidade de TAPS, conhecendo a estrutura, conhecendo os equipamentos, enfim, conhecendo como é feita aqui essa grande TV, essa web TV, mas que é a sensação hoje, na internet, nas redes sociais, é o mercado que está migrando. Chega dessas grandes televisões, grandes emissoras, mandar agora o conteúdo local. Eu dou como exemplo a nossa região lá, o que manda é uma emissora que funciona em Caxias do Sul, então a Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa não aparecem na TV. A mesma coisa aqui em TAPS. No caso é a RBS TV de lá, RBS TV local. Entre algumas também emissoras da Capital, mas com informações da Capital, não desmerecendo logicamente o trabalho das emissoras lá da Capital. Porém, as pessoas da comunidade querem se ver, querem ver o conteúdo local, querem saber as notícias e informações locais. Então, é muito importante e é um belo trabalho e um trabalho feito por profissionais, porque eu costumo dizer lá, às vezes até de forma um pouco polêmica, que o que tem de picareta, o que tem de sabe fazer tudo nesse mercado é impressionante. Mas são poucas as pessoas, assim como nós na Garibaldi, no portal Adesso, Adesso TV, e vocês aqui na Lagoa TV faz, né? Um trabalho diferenciado é uma TV para a internet, com câmeras profissionais, com editores, com diretores, enfim, né? É tudo que, acima de tudo, é o respeito com os internautas, os telespectadores, no caso. Mas eu queria dizer também, né, Volter, a gente está ficando um pouco velhinho, né? Já faz quase uma década que a gente foi colega lá na Rádio Gaúcha. É verdade, olha, eu naquela época, bom, 2007, 2008, eu tinha 18 anos quando fui teu colega, e tu já era um cara experiente, que vinha naquele momento da Rádio Guaíba. Até que eu fiz a cobertura do veraneio, né, nas rodovias, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente não, assim, né, a gente tem o mesmo perfil, né, eu e você. Assim como você não estava contente com o cenário que você estava vivendo, podemos dizer assim naquele momento, né? A gente é mais empreendedor, né, quer ter a nossa própria coisa, fazer o nosso futuro. E isso é bom, né, para as comunidades, você aqui que é de Camacuã, Tapes, né, na região aqui, e eu lá na Serra. Para você ter uma ideia, Garibaldi, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, e os municípios pequenos ali da região, né, é um público que beira aí seus 200 mil habitantes, né? Então, numa região de 200 mil habitantes, não existe uma emissora de TV. Então, a gente está tentando, né, estamos tentando trazer, por isso que a gente veio aqui visitar, levar um pouco da tecnologia, da experiência de vocês, para tentar buscar começar agora com a programação ao vivo lá na Dez TV. Eu me alegro muito em te ver, ver que está bem, né? E o Voltaire, impressionante, continua mesmo, né? Eu dei uma engordadinha, né, porque lá na Serra tem muita massa, muita gente, né? Então, eu dei uma engordadinha, mas tu tá igual, hein, Voltaire? Feio, feio sempre foi, mas eu digo assim, tá fininho, tá fininho, né? Eu gostaria de parabenizar você, né, pelos programas que tem feito, aqui também o pessoal da Lagoa TV, o Kevin, que está nos recebendo aqui de uma maneira bem especial, nos explicando, nos mostrando tudo, e essas parcerias é que começam a funcionar. Por quê? Porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, né? A gente vai levar o que tem de tecnologia, o que a gente sabe lá da Serra, vocês vão nos emprestar do que tem de tecnologia, de experiência, aqui da região sul do estado, né? Na região aqui do entorno da Lagoa dos Patos, e juntos, né, a gente vai conseguir fazer um trabalho de parceria, mas que os dois ganham, né? Não é aquele que só um lado ganha, que tem o ganha-ganha, como diz na gíria, né? Então, isso é muito importante, e por isso que a gente está aqui. Agradecendo mais uma vez, então, por essa acolhida, essa recebida, não é bem o termo que se usa, né? Essa acolhida, por vocês terem nos recebido aqui, e a nossa web TV, também a nossa web rádio, a Rádio Uno, né? E o nosso portal Adesso está de braços abertos, de portas abertas, para receber vocês, e eu quero fazer um comercial, né, também, né? Claro! Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, né, é www.portaladesso.com.br, e a nossa web rádio é rádiouno.com.br. E o nome Adesso, já vou explicar aqui, porque muitas pessoas me perguntam, né? O nome Adesso, a gente vive numa região que tem aí mais de 90% de descendentes italianos, né? Então, Adesso significa agora, né? O italiano diz de agora, e Adesso, né? Então, o Adesso significa agora, agora, de instantaneidade, que é as redes sociais, de instantaneidade, que é a internet. Então, para te ver, né, como as coisas boas chamam outras coisas boas, muito obrigado, Daniel Carniel, e um bom retorno para ti lá para Serra Gaúcha, a próxima visita e o próximo programa, a gente faz direto de Garibaldi, direto de Carlos Barbosa, e vamos acompanhar a Suíça brasileira, digamos assim. É verdade, né? Suíça brasileira, não desmerecendo as outras regiões, né? Mas é uma região, não questão de riqueza, mas a cultura, né? A cultura dos descendentes italianos, que os italianos, quando vieram lá para a nossa região, Voltaire, era uma situação terrível, ruim, né? E só tinha mato, não tinha comida, enfim, né? Eles desbravaram e hoje transformaram em uma das regiões mais prósperas, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas também do país. Então, vocês estão convidados também a ir lá nos visitar, que a nossa sede é em Garibaldi, né? A nossa área de cobertura é Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, mas a nossa sede, os nossos estúdios funcionam em Garibaldi, e vocês estão convidados e convocados, não são convidados, convocados a nos visitar e, por que não, fazer um grenal de mesa lá direto da Adesso TV. E é esse o objetivo dos meios de comunicação, aproximar as pessoas que se gostam e conseguir passar informações e unir esse nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, o Grenal de Mesa volta amanhã, nessa quinta-feira, no Campeonato Brasileiro, acompanhando Fluminense e Grêmio, sempre entrando meia hora antes das partidas. Gosto de uma cervejinha, né, Carniel? Na próxima, tu vem tomar uma cervejinha conosco aqui e participar do programa, tá bom? Tá bom, tá bom, mas eu prefiro também um vinho, né? Vou arrumar um patrocinador de um vinho, uma vinícola, né? Pode ser. Vamos trazer uma vinícola na próxima vez aqui. Mas é bom, e o Parador Pub, né, que é o nosso patrocinador da cerveja aqui, grande abraço para o pessoal lá, então. E o Kevin ali já está nos fazendo sinal, né? Acho que o nosso tempo já estourou, né? A gente fala muito, né? Um grande abraço para todo mundo aí, obrigado pela parceria e até a próxima. Voltamos na quinta-feira com o Grenal de Mesa aqui na Uagô TV. Mesa aqui na Uagô TV.